Obviamente seríamos hipócritas se disséssemos que era melhor jogar com o Brasil com o Neymar do que sem o Neymar. Não seria verdadeiro. Agora também para ser justo e para ser verdadeiro, eu prefiro sempre que os melhores jogadores estejam. E nunca, se não estão, que seja por motivos de lesão. Isso não se deseja a ninguém, como é evidente. O Neymar está em condições de jogar. Depois competirá ao Mr. Tite decidir se o vai colocar de início ou não. A nós compete-nos tentar fazer o melhor jogo possível e traçar a melhor estratégia possível para competir contra uma grande equipa recheada de talento e que agora, ao contrário daquilo que acontecia há muitos anos atrás, acrescenta organização, acrescenta intensidade, acrescenta agressividade àquilo que é a sua qualidade individual. Eu creio que será um jogo diferente. A questão de junho não é... não creio que se possa comparar um jogo amigável com um jogo oficial. veremos... em junho tínhamos um conjunto de limitações, veremos amanhã se conseguiremos não ter tantas limitações como tivemos em junho e tentar competir da melhor maneira possível. Uma coisa é clara, a qualidade do Brasil, aquilo que será muito provavelmente o seu 11, será algo semelhante. Provavelmente jogando Vinícius, que no jogo de junho não entrou de início, mas creio que será um 11 muito semelhante. A questão do guarda-redes também será diferente em relação a junho, seguramente, mas creio que não é possível e não devemos comparar. É outro jogo em que teremos que nos preparar para muitas dificuldades, para jogar em alguns momentos do jogo como nós pretendemos e como nós gostamos e para noutros não o conseguirmos fazer. teremos que usar outro tipo de estratégia, sabermos sofrer, sabermos jogar mais perto da nossa área e aceitar isso com alguma naturalidade porque o adversário nos vai obrigar a isso e, obviamente, lutar até ao limite das nossas forças, como temos feito até aqui. Creio que já o provámos, que somos uma equipa que sabe competir, que não desiste, que gosta de jogar, que tem deixado uma boa imagem e esse é o desafio para amanhã também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.